Os caras fizeram, mano, todos os mobs falarem. Então, por exemplo, pera, pera, vamos ver um outro aqui. Ó, o porquinho aqui, vamos lá. Bem-vindo à minha biblioteca, onde as sombras dançam e os segredos sussurram. Aí eu posso falar. Qual é porco? Ah, vai assim mesmo, qual é o teu nome? Meu nome é Icarus Lumines. Um sussurro entre as páginas esquecidas do conhecimento. Sua família... Bora por aqui? Minhas páginas não têm família. Apenas a companhia dos saberes ocultos que guardo. Mano, mano, tipo, tá muito surreal, cara. Eu tô muito querendo encontrar uma vila. Deixa eu perguntar pra ele. Saudações, viajante. Estou em busca de novas aventuras e tesouros. Qual é sua missão? Minha missão é achar um cavalo que queira vir comigo. Que tarefa emocionante. Eu posso ser esse cavalo pronto para a aventura. Caraca, mano. Tipo, tem muita coisa de interação que eu achei que ficou muito maneiro, saca? Ah, uma vila. Show de bola. Vamos lá ver como que é o lance dessa galerita. Imagina as fofocas da vila. Pois é, eu queria saber o que que os caras, tipo, os villas e tal, essa galera fala, né? Porque, tipo, todo mundo aqui fala, cara. Ovilha fala, cavalo fala. Tipo, ela falou bé, mas enfim. Fala, fala, né? Não fala só bé. Tá, deixa eu ver aqui o que que a gente tem aqui nessa vila. Eu, inclusive, eu poderia ser um villager, mano. Tipo, sei lá. Juntar com essa galera. Tem um golem ali já. Um iron. Opa, aqui, aqui. Pra onde vocês vão estar? Ah! Ah, já tá entardecendo, né? Ó o cavalo. O cavalo me seguiu, mano. O Balentor. Puts, eu queria muito ter uma cela. Pra eu ir com esse cavalo. Porque ele disse que tá pronto pra aventura. E veio até mim, né? Que da hora. E o pior é que, assim, cada personagem, ele tem sua própria... É seu nome, sua personalidade, saca? Não é... O cavalo, de fato, tá me seguindo e eu não tenho nada. Eu não tenho cenoura, não tem nada. Não, cara. Eu ia conversar contigo. O que você quer, não? O que você quer, noob? Me chama de noob. Tá legal. Deixa eu... O que tem de bom por aqui nessa vila. Nesta vila, riqueza e recursos estão à sua disposição prontos para serem extraídos. Aproveite para forjar alianças enquanto os outros se distraem. Ah, o nome dele é Kito. O nome dele é Kito. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Olha a comida. Deixa eu perguntar pra ele. Eu vi... Eu vi que você... Ahn... Tem maçãs... Maçãs... Ahn... No baú. Não se importa se eu pegar algumas? Sendo assim, lembre-se que cada maçã tem seu valor. Não se esqueça de deixar algo em troca. Caraca, mano. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que eu posso deixar em troca? Mano, o cavalo tá ali ainda. Tá. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, eu vou dormir, mano. Com licença, senhor. Bons sonhos. Tá. Tá. O cavalinho, mano. Deixa eu perguntar e deixa eu ver se é real o que vai acontecer. Eu poderia montar em suas costas? Em suas costas? Embora eu não seja um cavalo convencional, estou aqui para acompanhá-lo em sua jornada. Vamos juntos explorar novos horizontes. Mas eu... Eu não tenho... Sela. Sela é assim, né? Sela com C, eu acho que significa... Sela. Deixa eu ver o que ele vai falar. Não se preocupe, amigo. Juntos podemos encontrar uma sela em nosso caminho. Juntos podemos encontrar uma sela em nosso caminho. A aventura está apenas começando. A aventura está... Pô, a cabeça dele fica atrapalhando. Apenas começando. Eu acho que ele não vai permitir, mano. Ele não permitiu. Ele não permitiu. Sem sela, ele não deixa. Vamos ver se aqui na vila a gente tem... Sim, com essa. Valeu. Obrigado. É porque com C é sela de prisão, né? Eu acho que aqui na vila... Deve ter algum... Alguma casinha, sei lá. Que tenha. Esqueci o nome do cavalo, mano. Para eu poder... Pô, não tem nada. Você decorou o nome do cavalo? Cara, ele realmente está me seguindo. Olha lá o nome dele. É... Balint... Balintor. Balintor. Sei lá. Cara, isso é muito bizarro. Porque assim... É... Em tese... Eles não vão... Ah, mano... Eu vou... Depois eu devolvo, né? Depois eu devolvo. Depois eu devolvo. Eu acho. Talvez. Eu espero. O cavalo continua aqui me acompanhando. Na maior paciência para encontrar uma cela. É... Deixa eu ver aqui... Não tem... Aqui eu acho que eu já tinha olhado. Só tem maçã e não sei o quê. O cavalo vai me seguir para cá? Ele deu a volta. Ele é inteligente. Ah! Ah! Aqui! 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 Ele come maçã ou é só cenoura? Vamos ver se tem uma plantaçãozinha de cenoura por aqui. Não, velho. É porque os caras fizeram... Uma... Uma alteração no jogo aqui. E meteram o chat GPT. Aí o que que tá rolando? Todo mundo conversa, cara. Todo mundo tem uma personalidade. Tipo, a ovelha aqui, se você chegar e for conversar com ela, falar assim, qual é a ovelha? Ela vai te responder alguma parada, quer ver? Inicialmente, normalmente era em inglês. Não, agora já é em português. O nome dela, por exemplo, é Nefélia, dessa ovelha. Saudações, viajante. Saudações, viajante. É uma honra conhecê-lo. Como posso auxiliá-lo hoje? É... Tá calor... Tá calor, né? Vamos tirar um pouco... Um pouco da sua... Não, não, né? Da... Da sua... Lã. Ah, por gentileza, não faça isso. Minha lã é parte de quem sou e me protege. Como posso ajudá-lo de outra forma? Não, não rolou. E os mobs, será que vamos ver um creep depressivo? Mano, mas aí que tá, né? Não vai dar pra me aproximar do creep sem ele explodir, cara. Então, assim... É uma conversa que é um oi, bum. Hum... Não tem... Não tem muito... Sei lá. Mas, cara, eu queria muito... Eu queria muito... É... Sei lá, domesticar o Bartolomeu. Não é Bartolomeu o nome dele, não, né, cara? É... É... Balentor. Tipo... Posso te chamar de... Bartolomeu? Bartolomeu. Claro, Bartolomeu é um nome encantador. Estou ansioso para essa nova identidade enquanto exploramos juntos. Show de bola. Beleza. Não vai trocar o nome dele ali, né? Queria que trocasse. Mas, enfim, é Bartolomeu. Ele aceitou. Eu não... Eu não sei falar esse nome dele aí. Mano, eu preciso muito de... De cenoura, cara. Não tem cenoura nas vilas, cara? Sempre achei que tivesse. Eu estou pensando em dia a raça. Morre junto comigo. Pior que eu não consegui nem terminar de ler essa frase enquanto ele... Enquanto ele explode. Cara, não tem cenoura aqui, mano. Ah! Ah, eu tô no criativo. Ah, eu tô no criativo. Eu nem precisava... Eu nem precisava fazer isso de ir buscar. Na verdade, isso aqui é trigo. Não é cenoura. É que lugar infeliz a pessoa plantar, né? Como que ele consegue plantar aqui e subir? Coitado, mano. Não cai, não. Não cai, não. Caraca, mano. Achei que o cavalo ia vir de... Arrasta pra baixo. Calma. Calma, irmão. Calma. Calma. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito de se reencontrar. Calma aí, cara. Ô, meu. Opa. Aí, irmão. Calma aí, cara. Calma aí. Vamos. Tá, eu saí daqui e agora a gente vai conseguir ir pra lá. Cara, aquela plantação é nada a ver. Vamos pegar... Vamos pegar a cenoura aqui, mano. Uau. 64 cenouras. Sua generosidade é admirável. E agora teremos um banquete à nossa disposição. Estou ansioso para partilhar estas delícias. Tá escurecendo, né? Deixa eu buscar uma cama ali. Bartolomeu, fica... Com licença, senhor. E agora teremos um banquete à nossa disposição.